Essa é uma faca modelo soviético, eu peguei no site a alça soviética, não entendi nada do que ele falava, mas eu fiz uma cópia da faca dele, porque achei muito interessante a faca. A faca é uma faca rasuada, ela deve ter uns 20 cm, ela tem essa curvatura aqui, que é para a gente bater para rachar lenha, para bater o corpo na rachar lenha, até não fiz nenhuma experiência igual, mas agora no momento nós estamos interessados em fazer alguma coisa, para ver se pressiona. Realmente é muito prática, porque essa curvatura aqui faz com que a faca desce reta, porque o problema das nossas facas pequenas, quando nós rachamos lenha, é que quando nós batemos na faca aqui, a faca, a tendência da faca é ir para trás, e daí ela fica presa, quando a madeira é uma madeira dura, que prende a faca, ela fica presa, daí ela não sai, daí é um trabalho desgraçado para tirar ela. Então eu achei muita vantagem nessa faca, pelo tamanho, pela postura dela, é uma faca bonita, uma faca realmente, que tem um ângulo muito bom para corte, e a gente vai testar em uma madeira mais dura, que uma madeira já mais rígida, para ver se funciona. realmente funciona muito bem a faca, ela desce mais parelho, mais reto, o corte dela é mais preciso para rachar lenha, ela não foge. Então é isso que nós queríamos testar ela, e também ela é boa para cortar também, você corta, não é uma faca grande, é uma faca média, mas tem facilidade para você cortar ela, achei muito bom o corte, ela realmente entra bem na madeira, é uma madeira dura essa é uma madeira, é uma madeira dura que a gente vai testar ela. Vamos lá. Vamos lá. Depois dessa nós fizemos, vamos fazer um teste aqui com essa aqui com a faca mais apropriada para cortar. É uma faca mais longa, mais pesada e creio que ela vai cortar bem. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal Temos uma outra faca Que eu chamo de faca machado Ela deve estar em torno de um Eu tiro um quilo e pouca essa faca É muito pesada É uma faca espessa Está com 8 para 9 milímetros Ela tem 20 24 centímetros 25 centímetros E 15 centímetros É um canhão de uma faca também É um canhão de uma faca Com facilidade Não tenho o que falar dessa faca Realmente é uma faca É um canhão de uma faca pesada Na faca para serviço Se você estiver fazendo uma periga De jimbo ou de moto Encontrar um destaque no meio da rua Ou da estrada Uma árvore, por exemplo, caída Atravessada Com uma faca dessa Você tem condições de cortar Uma árvore de 30 centímetros de diâmetro Tranquilo É um canhão de uma faca É um canhão de uma faca